Minhas amigas das plantas, eu acordei cedo hoje e adivinha quem eu vim ver? E já que eu vim ver, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, como é que faz aqui a polinização, tá? Da amarilis, conhecida aí também como açucena, flor do imperatriz. Então, olha, você vai retirar aqui, ó, um pouquinho de pólen, tá vendo? E vai passar aqui, olha, nesse pecilo dela e vai passar aqui, ó, ela é uma florzinha branquinha, o pecilo dela, parece que tem, assim, três pétalazinhas, é bem pequenininha mesmo, é difícil de aparecer no vídeo até. E a gente tira de uma flor e passa na outra. O ideal, gente, é que tenha duas plantas diferentes aí, tá? Mas como eu tenho só uma, eu retiro de uma flor e passo na outra e vamos ver qual vai ser o resultado. Eu não sei, primeiro porque eu já tô fazendo uma situação que não é a ideal, que é tirando da mesma flor, né, da mesma planta aqui e passando em outra flor. Então, não é o ideal. O ideal é que tenha duas plantas pra você retirar de uma planta e passar pra outra. Mas o procedimento é esse, é isso que eu quero passar pra vocês. O procedimento aqui pra fazer a polinização pra que ela dê sementes, gente. Porque ela dificilmente dá sementes aqui na minha região. Então, é tipo a rosa do deserto, que é muito raro ela dar sementes aí naturalmente, né? Porque os polinizadores dela não são muito comuns aqui na nossa região. E a amaryllis, apesar dela ser uma planta nativa, geralmente ela é multiplicada aí através de bulbos, né? Como eu mostrei pra vocês como é incrível fazer aí a multiplicação dela aí das duas maneiras através de bulbos. Mas ela pode ser multiplicada também através de sementes. Claro que com sementes demora aí até 5 anos, até 6 anos aí pra ela dar as primeiras flores quando ela é multiplicada a partir de sementes, tá? Por isso que geralmente as pessoas fazem a multiplicação a partir de bulbos. Porque um bulbo você pode recortar ele aí e obter até 32 pedacinhos, né? Que eu li no site. Eu só consegui aqui fazer de 6, mas a partir de um bulbo você multiplicar pra 6 aí fica muito lindo. Ok, gente? Então, olha. Essa é a primeira flor aqui do dia que eu vim ver. Aproveitei fazer esse videozinho rapidinho pra vocês aqui. E depois eu mostro o resultado, claro. Não sei se vai dar certo, porque eu nunca fiz, né? A polinização aí da Amarilis. Mas pelo que eu tenho lido é uma multiplicação bem comum. É bem simples de fazer, estilo rosa do deserto mesmo. Só que ela não é tão comum porque ela demora muito depois pra florescer. Por isso que ela não é tão viável, né? Ao contrário aí da rosa do deserto que algumas com 6 meses, 9 meses, elas já estão dando as primeiras flores. Ok? Então, se você não é inscrito no canal, já sabe, né, gente? Senta o dedão aí, ó. Nesse botãozinho vermelho aí embaixo. E é só um clique. Inscrever-se, tá? Se inscreve. Deixa a sua dica aí também. Se você sabe aí outro truquezinho aí com plantas, seja com Amarilis mesmo ou com outra planta, deixa aí nos comentários, tá? Que eu respondo depois. Então, se gostou, clique em gostei. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.